Olá amigos síndicas, amigos síndicos de todo o Brasil, como é que vocês estão? Agora estamos aqui com a Sônia Inakaki, da Revista Direcional, a Sônia é grande parceira, a Sônia é síndica também, vai falar da rodada, é a primeira vez que está fazendo essa rodada, né? Sim, 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 eu quero falar como síndica primeiramente, porque ser síndico não é fácil e a gente precisa de empresas parceiras e aqui a gente tem o olho a olho. E essa questão de você estar conhecendo os donos, os gerentes, os próprios vendedores das empresas transmite muita confiança e como parceira do seu craveiro da rodada de negócios, extremamente positiva a experiência. Vamos continuar. Muito bacana, quero falar da Revista Direcional, pessoal, eu apoio a revista, é a maior revista já há mais de 20 anos, né? 22 anos no mercado, aqui na cidade de São Paulo e toda a região, então, você que é empresário, você que é síndico, procure essa revista, tem o site da Revista Direcional, é direcionalcondomínios.com.br, tem articulistas lá, colunistas, tem muita matéria para você ver, você de todo o Brasil, né? Então, por favor, entrem nesse site que vocês vão ter várias dicas lá, os síndicos estão precisando disso, né, Sônia? Bom, a nossa revista é composta de matérias, nós entrevistamos muitos síndicos por conta de que precisamos de fontes, cases interessantes, então é sempre muito bom os síndicos entrarem em contato com a gente e também temos fornecedores do tapete até o para-raio, então é uma revista bem completa. Não é só a revista o nosso trabalho, nós também temos um site e um aplicativo. Olha que legal, hein? Soluções do tapete até o para-raio, essa foi boa, gostei, gostei, muito boa. Então é isso, pessoal, fiquem com as imagens aí do evento, essa mega rodada condominial, a maior do Brasil, juntos, Direcional e Conase. Legenda por Sônia Ruberti